Então gente, vamos lá para mais um vídeo. Eu vou estar falando hoje da erva de São João. Essa planta, tem uma florzinha, os detalhes dela, a folha, o caule é um pouco peludinho. Mas eu vou estar colocando a foto dela no vídeo para vocês identificar. Porque é preciso tomar cuidado, ela é uma ótima planta para reumatismo, artrite, artrose, dores articulares. E para cólicas menstruais, cólicas intestinais, é um ótimo anti-inflamatório. Pode usar os internos, sim, pode tomar o chá dela, tanto para reumatismo como para cólicas intestinais, cólicas menstruais. Mas é preciso tomar cuidado, não usar as flores no chá, não colocar as flores, porque as flores é tóxica para o fígado. Então se você for fazer o chá, usa só as folhas, os talos, para estar fazendo o chá. E pode estar colocando no álcool também, para passar, onde dói, nas articulações, dos dedos, das mãos, dos pés, seja lá onde for. Porque ele é bom para dar uma aquecida no corpo. Então é isso, gente, curte nossos vídeos, compartilhe, participa nos comentários, fazendo perguntas, tirando dúvidas. Pode estar interagindo também com a gente, tá? Eu gosto muito de aprender, de conhecer coisas novas. Então é isso, muito obrigada. Curte os nossos vídeos e compartilhe para estar ajudando mais pessoas. Curte os nossos vídeos e compartilhe para estar ajudando mais pessoas.